Júlia, uma garota que nunca desanima e tem fé no futuro. Pai, eu sei que a vida não tá fácil, mas as coisas vão melhorar. Para arrumar emprego, vai até se disfarçar de homem. Meu nome é Júlio. Mas na hora de declarar seu amor para Alberto, como ela vai se explicar? Você sabia que eu tenho um amigo bem legal que se chama Júlio? Você se parece, sabia? Pequena Travessa, de volta dia 23, aqui no SBT. Tchau.